É pessoal, LASCO, a Receita Federal acabou de avisar que ela está instituindo um pente fino automático para quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas. Vamos entender exatamente essa história, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Te convido a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo é útil e assim você me ajuda bastante, não te custa nada. E o segundo link que está aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. E se você não tem lucro, por consequência, você não paga nada também. Tendo divulgado o que eu preciso divulgar, então vamos conversar a respeito dessa história. Bom, meus amigos, até então, vamos falar, ano passado, como que a coisa funcionava? Tinha a instrução normativa 1888, que ela dizia o seguinte, que todas as corretoras de criptomoedas, elas deveriam, aliás, elas devem, agora, passar os dados para a Receita Federal, aliás, para o governo da Receita Federal, enfim. Até então, muita gente ficou revoltada com isso, falou assim, nossa, que absurdo, isso não é legal e tal, né? Então, assim, você transacionou 10 real, né? Você transacionou aí 10 reais, 20 reais, 50 reais de Bitcoin, de criptomoedas, no contexto geral, em alguma corretora, você já tem os seus dados na base da Receita Federal. Isso daí já acontece. Ah, fui lá no mercado Bitcoin, ah, fui lá na Foxbit, ah, fui... Ponto. Não tem conversa, não tem conversa, entende? Qualquer moedinha que você transacionou, já tem seus dados na base da Receita Federal. A gente vai entrar no ponto da corretora internacional também para falar, mas vamos manter aqui esse ponto. Só que até então, até então, a Receita Federal ainda não tinha feito o cruzamento desses dados. Então, eles fizeram aí uma coletiva, né? Para falar a respeito da declaração de Bitcoin e criptomoedas, como que vai ser esse ano, como que vai ser a história e tudo mais. E eles falaram que até agora não tinham cruzado as informações. Então, agora eles vão pegar tudo que você declara, tá? Tudo que você declarar. E vão olhar tudo que as corretoras de criptomoedas estão falando e repassando a respeito de você. E vão cruzar essas informações. E até então isso não havia sido feito. Mas agora vamos lá. Corretoras internacionais. Principalmente a Binance, que é a maior do mundo. A corretora internacional passa ou não passa os dados dos clientes para a Receita Federal. Esse é o problema. A Binance, ela nunca se pronunciou de forma clara e direta a respeito disso. A Binance já instituiu o CNPJ no Brasil. Já instituiu onde vai ser o escritório, tá tudo seguindo. Só que todas as vezes que ela foi questionada, ela só falou assim. Ah, caso seja solicitado, atenderemos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu conheço gente que é especialista no mercado que fala, que acredita que ela já passa. E tem gente que é especialista no mercado que fala que ela não passa. Então, a gente não tem como ter certeza. Mas via de regra, corretora que trabalhar com reais, tá? Trabalhar com reais, você já sabe. Só que daí, é claro, a gente tem que deixar bem claro isso. E eu sei que tem muita gente que às vezes é leigo, não está entendendo muito bem essa história. E tem gente que tem uma revolta com o corretor internacional. Ah, eu não vou usar a Binance, não. Vai que ela esteja repassando, eu vou usar a mercado Bitcoin. Olha, meu amigo, as corretoras brasileiras, todas já fazem o repasse com plena certeza. Agora, o que a gente tem dúvida em relação às internacionais, elas não se pronunciam em relação a isso. Até porque, se ela chega e fala assim, não, a gente não faz o repasse, e o pessoal começa a compartilhar e falar muito disso, logo, logo cai a Receita Federal em cima, para ver o que está rolando aí. Daí pode vir nova resolução. E olha só, foi instituído aí, recentemente, o marco das criptomoedas. Que define o que é Bitcoin, o que são criptomoedas, criptoativos. E está em processo de decisão aí, a respeito do que cada órgão regulamentador vai fazer. Qual vai ser a função de cada um. Então, aparentemente, o Banco Central vai cuidar das regras relacionadas a corretoras, e a CVM vai cuidar de tudo que for relacionado a emissão de moedas, emissão de tokens. Mas é claro que está tudo ainda em processo de definição. Mas, a questão em torno disso é, que a gente já viu determinações anteriores, também de cruzamento de informações entre órgãos regulamentadores. Então, a ideia é, você trabalha com criptomoedas, automaticamente, você já passa por uma espécie de pente-fino. Não em relação a outras áreas, tá? Não em relação a outras áreas, tá? Então, se você tem uma empresa, tem um negócio que não tem nada a ver com Bitcoin, criptomoedas, ou se você é autônomo, MEI, enfim, isso daí não vai ser uma verificação mais avançada que você vai passar em relação a isso. O pente-fino é só em relação a cripto, tá? Vai ter, então, esse cruzamento. Vamos lá. Agora, Marcos, eu não declarei nada. Eu operei pra caramba. Tive lucro, tive prejuízo, fiquei na mesma. O que eu faço? Cara, não é fazendo campanha aqui, não. Não é, tipo, sendo a favor do Estado, mas de verdade. O problema é que tem poucos contadores aí que trabalham com criptomoedas, tá? Ah, não é que eu tô divulgando ela assim, ah, não sei o que, não é esse o intuito, tá? Mas a minha contadora é a Ana e ela manja muito, tá? Inclusive, na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, ela tá em live e tudo mais, tirando dúvida do pessoal a respeito do assunto e tudo mais, né? Mas, enfim, então, de verdade, cara, eu acho que talvez, se você nunca fez sua declaração relacionada a Bitcoin e criptomoedas, é melhor você fazer, é melhor você já se adiantar e ter o histórico aí de tudo que você transacionou, as corretoras de criptomoedas fornecem um PDFzinho pra você baixar, toda corretora que eu já trabalhei, eu sei que elas fornecem esse tipo de informação lá dentro da plataforma, ou outra é um pouquinho mais chatinho, mas você consegue de mesmo modo, e não tô falando assim, ah, você tem que se render ao Estado, pagar imposto é justo, é certo, não, eu sou totalmente contra, sou totalmente contra isso tudo, mas a questão é, cara, se é certo que eles vão ter acesso às suas informações e você por acaso não fez a declaração, é óbvio que você vai enfrentar alguns problemas aí, pode ter que pagar multa e tudo mais, então muitas vezes, né, tem um outro grupo, é que agora eu não vou lembrar o nome, tem uma outra empresa que também é especialista na parte de criptomoedas e tudo, eu queria lembrar o nome pra passar pra vocês, mas enfim, então procura um contador, de preferência um que entende de criptomoedas pra poder dar uma força pra você em relação a isso, às vezes é uma grana que você vai gastar, que você vai evitar uma multa amanhã ou depois, tá bom? Não sou a favor de cobrança de imposto, não sou a favor do Estado, não acho justo nada disso, tem que deixar isso bem claro, acho horrível quando eles obrigam a gente a pagar essa grana e ainda tem a cara de pau de chamar a gente de contribuinte, mas eu não vejo outra solução, então a gente tem que tentar remediar essa história antes que seja tarde e a gente venha ter problemas maiores, tá bom? Muito obrigado e antes de ir embora, deixa um like, até mais!